E o Portal Norte de Notícias Nesta terça-feira, os smartphones da Android do Google, de propriedade da fábrica Alphabet, começaram a detectar terremotos em todo o mundo para fornecer dados que poderiam dar bilhões de usuários em preciosos avisos de tremor próximo, com o recurso de alerta sendo lançado inicialmente na Califórnia. Atualmente, os telefones Android podem diferenciar terremotos de vibrações causadas por trovões ou uma queda de dispositivo apenas quando eles estão carregando, parados e têm permissão do usuário compartilhar dados diretamente do Google. E para você que quer entender mais sobre essa notícia e saber como você pode compartilhar dados do Google, você pode ler a matéria abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias